Como servidor concursado da Câmara dos Deputados, presenciei inúmeras lutas da Anfip no Congresso Nacional sobre temas da maior relevância para a sociedade brasileira, a maior parte delas com sucesso, algumas não, mas mesmo quando não temos sucesso nessas disputas importantes, fica o legado da discussão, do debate, e nisso a Anfip é muito rica. Todo ano faz inúmeras publicações, boa parte delas utilizando dados da SPPS, o que muito nos orgulha de nossos dados serem fonte de informação para a Anfip, produções tão relevantes para a sociedade brasileira. Na nossa secretaria, na SPPS, temos cerca de 60 auditores fiscais que fazem um trabalho importantíssimo para o país, que é a fiscalização dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, dos estados e municípios. É um trabalho de hercúleo você fiscalizar cerca de 2 mil regimes próprios espalhados por todo o Brasil, garantindo que esses regimes próprios tenham recursos para pagar a aposentadoria dos servidores públicos. E um grupo tão pequeno se desdobra, eu considero que são verdadeiros heróis, se desdobram para fazer um trabalho de excelente qualidade. Se nós temos hoje alguns bons exemplos de previdência de regimes próprios, devemos em grande parte ao trabalho desses autores fiscais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.